Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com barra pedro on the road. Olá, bem-vindos a muito tempo de fazer um bom lento. Hoje temos de volta o Diogo. Olá, Diogo, tudo bem? Como estás? Olá, Pedro. Tudo bem, tudo bem? Bem, muito obrigado. E tu? Tudo bem? Mais ou menos, não sei se tem como motito ou não, mas... E já disseste, estávamos um bocadinho aí a atrapalhar. Exato, e quer ser tipo um velhote que fala de doenças. Podemos continuar. Estou a começar a incorporar este personagem. Tenho imenso tema. Ok. E hoje vamos ter um episódio um bocadinho diferente, na medida em que é um episódio temático, como tema que... Eu quero dizer que me é querido, mas, sendo sincero, não é um tema no qual eu penso muito. E acho que o faço, mas não por ele, mas devido à natureza de coisas que eu quero fazer de qualquer maneira. O que é que eu estou a falar? Estou a falar de turismo sustentável. E não, não o faço quando eu ponho um avião, por exemplo. Turismo sustentável e turismo regenerativo. A maior parte de vocês provavelmente já sabem o que é que eu quero dizer primeiro. Quanto ao segundo, talvez estejam, como eu, um bocadinho a navegar na incerteza. Se quiserem saber o que é que é o segundo e aprender acerca de maneiras como funciona cada um deles e o que é que se pode fazer ou não fazer e o que é que o Diogo tem vindo a fazer nestes sentidos e projetos e ideias que eu possa ter, fiquem por aí. Vão curtir. Olá, Diogo. Quero de ter-te de volta. Mais uma vez. Tu começaste a pensar nesta cena do turismo... Imagino primeiro sustentável, porque a própria ideia do turismo regenerativo só o vi duas vezes. Foi o Nuno Cruz que me falou disso uma vez. Sei perfeitamente. Aliás, eu estive nos Minimalistas o ano passado e fizemos assim uma espécie de mesa redonda a falar sobre isso. Com o Nuno e com o Padinha. Ok, ok. E foi aí que eu até ouvi uma conversa a ser mais acesa, no sentido mais interessante e também mais profundo. E o que é engraçado é que foi depois de falar com ele é que eu comecei a usar o termo também para mim porque eu acho que já o pensava sem lhe dar um termo do regenerativo e foi ele até que me deu mais esse certificado. Ok. Porque eu próprio também tinha algumas reservas até na própria definição do que é que isto quer dizer. E continuo sem ter uma ideia especialmente objetiva. Agora, acho que há algumas coisas que nós podemos fazer como viajantes ou como agentes de viagem porque tanto eu como tu somos líderes de viagem levamos pessoas a viajarem noutras partes do mundo acho que podemos, muitas vezes podemos fazer em coisas muito pequenas pequenas ações podemos marcar alguma diferença ou podemos pelo menos não marcar diferença nenhuma nos sítios para onde vamos. Eu acho que tendo a ser essa a minha preocupação Sempre por vezes não fazer diferença nenhuma é bom. Não fazer diferença nenhuma mas às vezes já é suficiente está a ver? porque nós temos aqui vários níveis de como nos podemos comprometer com isto qual é que será a nossa entrega ou a intensidade do nosso compromisso que é nós como viajantes imagina, como tu estiveste a viajar durante vários anos de longas distâncias e durante muito tempo ou de tempo indeterminado pá, tu aí como acontece com muita gente muitas vezes e provavelmente contigo não sei, diz-me tu tu provavelmente poderás ter ficado em comunidades a trabalhar ou a fazer desenvolver uma coisa qualquer durante um período e depois a partir daí avançaste para outro sítio no teu caso no teu caso não mas isso durante esses processos muitas vezes tu podes criar ali criar ali uma semente qualquer eu considero isso o turismo regenerativo no sentido que tu chegas a um sítio a uma comunidade respeitas aquele envolvimento não te impões a nada absorves aquilo como é que eu ia dizer adaptas-te aquilo e durante o período que lá estás podes deixar alguma coisa podes construir ou colaborar em alguma coisa que se possa tornar positivo ou que possa deixar uma semente para outra coisa qualquer que depois já não precisa de ti para nada e tu segues a tua vida mas o que pode ser também perigoso porque às vezes imagina é só uma questão não quero com isto de repente estar a minar todo o conceito mas muitas vezes ou por vezes acontece aparecer alguém ocidental que não conhece a cultura local por exemplo imagina acho que isto aconteceu mesmo tens uma aldeia em África em que o pessoal não tem um poço mas não consegue tirar água do poço então cria lá uma bomba e a bomba é feita com uma espécie de parque infantil em que o pessoal tem um cavalinho e anda à volta do cavalinho e à medida que anda à volta aquilo puxa água e o que depois acontece é que há pessoas que são escravizadas ou uma cena assim qualquer para andarem lá sempre à volta daquilo então realmente agora há água mas também há pessoas que são escravizadas a história não é bem esta mas é parecida com esta e então isto é uma coisa que pode acontecer às vezes também portanto a partir de um bom princípio o objetivo era muito bom mas depois aquilo acabou por... há um outro exemplo que neste caso não tem a ver com alguém vir de fora mas que ilustra melhor apesar de não ter a ver com isso que é havia também uma ilha não sei se era na Indonésia onde é que era estava cheia de cobras e o pessoal teve a ideia de começar a pagar ao pessoal para matarem cobras e o que é que aconteceu as pessoas perceberam então se eu matar uma cobra vou apresentar a cobra e ganho dinheiro vou começar a criar cobras e começaram a criar cobras algumas escapavam o problema é o ser humano não é? e então acabaram por ter mais cobras no final portanto isto para dizer só lá está não estou a com isto de maneira nenhuma a querer minar o conceito obviamente mas é só para ilustrar que é algo que tem o seu deixar uma semente sim é preciso coisar eu estou a ser muito metafórico nos termos porque também para já para não me comprometer mas os exemplos que tu deste são bons exemplos de que as coisas não correram especialmente bem ou pelo menos aquilo acabou por se sobreverter para uma coisa que se calhar fez pior do que melhor pronto é por isso que esse tempo também é importante no tempo que lá estás tentar certificar que a coisa rola que a coisa rola com qualidade agora por exemplo transpondo para aquilo que eu tenho tentado fazer eu como estou metido em alguns projetos por exemplo cá em Portugal eu posso dar um exemplo muito concreto eu trabalho com todos os anos faço viagens são umas viagens interpretativas no nordeste transmontano e tenho uma colaboração uma viagem interpretativa sendo basicamente são quatro dias uma viagem exploratória no território do nordeste transmontano onde nós vamos com dois burros Miranda e só o facto de estarmos a levar os animais connosco tu ganhas ganhas o que acontece de uma forma brutalmente natural é estou a dar uma saúde incrível aos bichos àqueles dois animais que vêm connosco porque o facto de eles estarem a andar aqueles dias connosco naquele território com os cascos de uma forma livre mais tranquila aquilo tem um impacto brutal na saúde deles estou a fazer com que oito a dez pessoas que vêm comigo conheçam um território que provavelmente nunca viram e é no país deles cria uma relação com a associação e com outras associações com quem a gente passa nessa viagem temos temos é pá e são quatro dias de descoberta e muitas vezes tu sentes-te mais remoto ali do que nos Himalaias percebes porque a desolação é tão grande estás a ver tu olhas à tua volta tu não vês ninguém tu passas por aldeias com quatro pessoas oito pessoas onde metade deles são artesãos continuam a fazer coisas à mão com muitas vezes com ferramentas que tu só vês agora tu só vês em museus e tu continuas a ter essa realidade no teu próprio país sei lá nesta direção nós aqui estamos no norte estamos mais perto mas nesta direção há três horas daqui ou pouco mais percebes e isso dá-me pronto e faz com que à minha escala faz com que eu dê alguma visibilidade a essas associações que estão daquele lado que precisam de nós brutalmente do nosso apoio como tu tens o teu Patreon percebes para eles continuarem a desenvolver as atividades deles então é neste sentido que eu vejo ou que eu considero o que é que possa ser o burro de Miranda é uma raça específica é nosso autóctono que já teve há 20 anos antes da associação existir era um burro que estava quase em extinção porque o êxodo rural foi gigante e aquele que não houve começou a se industrializar começou a ser substituído pelos tratores e o burro passou a ser uma despesa ponto e a malta os rurais isto aqui é o que é isto é totalmente a moral aquilo que eu vou dizer quer dizer sem considerações morais aquilo que eu vou dizer apesar de ser sensível a isso a partir do momento que o animal é despesa tchau vai a abate então começaram começaram ou eram maltratados ou eram por e simplesmente esquecidos está-te a ver então o que se passa é que o animal começou a perder muito valor qualquer pessoa comprava um burro por 50 horas agora tens que ter mais um zero pelo menos percebes isto não é uma questão económica de fazer dinheiro com os burros não é que começaram a ser valorizados percebes agora já são bichos que estão espalhados pelo território então são todos monitorizados eu agora não me vou esticar naquilo que acontece na associação porque vou dizer uma data de calinadas mas o que é certo é que neste momento é uma raça que está controlada pronto tem uma associação que tem uma estrutura relativamente pesada e com muitos burros há várias sedes onde estão muitos burros há uma sede que é por exemplo que é para burros idosos que é um lar é verdade é verdade um lar de burros onde obviamente precisam de outro tipo de cuidados mas existe existe e há outra facção que é noutra zona de outra aldeia que é o fitas fitas que é onde é a zona pedagógica é o núcleo pedagógico onde trazem crianças olha malta com precisam de necessidades especiais há porque há projetos de terapia com animais que criam evoluções incríveis então pronto a associação além de coordenar todos estes projetos tem um efeito positivo incrível com as comunidades e com a própria geografia daquele sítio olha só o facto de irem voluntários todos os anos para lá trabalhar faz com que aquela zona não seja tão assim tão abandonada pronto então estou-te a dar só um exemplo que eu tenho um privilégio e aquilo que eu faço não é nada mas eu tenho o privilégio de poder contribuir e eles também comigo porque eu também faço disto o meu negócio não é? é ali assim um super win-win uma simbiose sim uma simbiose muito grande por exemplo outras viagens que eu tenho onde também sinto que posso contribuir olha e uma das que eu uma das que eu tenho é um é um desafio que tu também tens porque tu também costumas levar mais de 10 pessoas para o outro lado do mundo e onde essas pessoas têm uma expectativa já têm um programa na cabeça ou já têm uma expectativa já vão passar por diferentes sítios e normalmente eu falo por mim mas acredito que também estou a falar por ti é um desafio muito grande fazer com que as pessoas agora vocês têm que ir beber água neste sítio e não podem comprar garrafas têm que ir beber água neste sítio para não gastar plásticos às vezes a taxa de esforço aquilo que tu queres criar acho que não me estou a expressar bem aquilo que tu queres criar como impacto positivo é mais isto pode ser demasiado pode estar a passar uma taxa de esforço demasiado alta para aquelas pessoas que te pagaram ou à agência ou o que seja para estarem a fazer as férias dele não querem ter aquele entrave aquilo que eu acho que nós temos como desafio e eu incuto isso em mim é de que forma é que eu consigo equilibrar isto faço com que a taxa de esforço seja o mais teno ou até indesistente possível de maneira que eles em vários sítios possam não estar pelo menos a criar um impacto negativo tu há bocado estavas a falar no início do programa tu rebentas logo a escala no avião de facto e é verdade e eu também e na nossa profissão nós não conseguimos neste momento não conseguimos só se for cá em Portugal não conseguimos contornar essa parte mas por exemplo só na forma como tu escolhes o avião imagina se tu escolheres um avião sem escalas isso já faz um terço o impacto do que duas três escalas agora também vamos ser razoáveis às vezes aquele que tem duas ou três escalas é 500 euros ou 600 euros mais barato e isso também temos que ser e o Dante até criava no Carbon Offset quando tu pagas um bocado mais e plantam eu também tenho reservas em relação àquelas eu recentemente foi no John Oliver sabes o Last Week Tonight with John Oliver sei ele fez um especial sobre isso tem que ver é diabólico mas tem que ver há muita patranha não é como um gajo pensa é os greenwash da vida sim pois pá eu também nunca fui muito mas sabes é interessante falar nisso da taxa de esforço que nós queremos impor ou não aos nossos viajantes e eu pensei um bocado nisto agora na minha última viagem na Argélia e eu vou te dar mais exemplos mas sim agora quero te ouvir tinha uma uma viajante minha que ela imagina mandava-me vir um bife assim de frango e comia isto e depois o resto ia sempre fora pá aquilo incomodava-me bastante claro mas depois um gajo pensa assim se eu fosse por exemplo um viajante também eu tinha falado isso de certeza absoluta não sendo e como tu sabes um gajo às vezes está mais a gerir dinâmica que outra coisa isso aí e suscetibilidades porque qualquer comentário teu pode criar efeito naquela pessoa sim e depois eu até lembro de pensar porque é uma coisa que toda a gente gosta de dizer tipo ai a mim faz muita confusão mandar comida fora toda a gente gosta de dizer isso e eu lembro de pensar literalmente será que ela é daquelas pessoas que às vezes diz isso e acontece por acaso ela dizer isso e era e era naquele momento que pá não mas eu acho que é melhor e não é por cobardia acredita-te porque eu detesto situações stressantes mas não sou gajo de me ficar quando as vejo mas foi mais uma questão de gerir sim sim entendo então esses são os imponderáveis são aquelas coisas que tu pá tu tens ali uma pisca não é que é o que acontece tens ali uma pessoa não interessa que come um terço do prato e encosta para a box pá às vezes é fixe tens aquela malta mais descontraída no grupo que é oh o que é que sobrou aí estás a ver pumba tens aí o despacho a pratos agora mas olha coisas que tu podes controlar em relação a isso que essas não controlas não é não sabes quem é que vai comer mais é por exemplo os restaurantes que tu sabes que servem à bruta servem muito está a ver pá sugeres são doze sugeres olha pá vou escolher oito pratos sete pratos porque são sítios que tu vais repetir não é normalmente nas nossas viagens nós já temos uma ideia dos sítios para onde vamos e até temos relação muitas vezes até temos relação com os próprios donos daquilo porque já lá fomos várias vezes e já estamos à vontade com eles outra coisa que eu costumo fazer principalmente nos hotéis é tentar perceber até porque eu tenho viagens tanto no Nepal como na Guatemala que são sítios onde não há água potável eu tenho acordos acordos tenho assim um entendimento com a malta dos gerentes dos hotéis que há sempre um boião grande de água filtrada e digo sempre para eles para deixá-los à vontade digo sempre olha eu cobro eu pago esse valor que eles nunca pois nunca me pedem esse dinheiro e tu tens em vez de dizer às pessoas em vez das pessoas comprarem águas encarrafadas que é o que é normal se tu não disseres não fizeres nada é isso que vão fazer naturalmente porque não confiam na água porque eu disse também que a água não é potável mas digo sempre que vocês tragam os vossos cantinhos sempre que vocês precisem de água de manhã à noite aqui na recepção vocês podem fazer o refill disto olha por exemplo uma das coisas que eu costumo fazer na viagem posso usar essa viagem como exemplo tenho dois bons exemplos para te dar e esse do Nepal para mim eu demorei muito tempo a conseguir chegar a esta solução ou pelo menos esta alternativa exatamente por causa disso de que forma é que eu vou conseguir no circuito dos Anapurnas que é um circuito com um fluxo de circulação de gente muito grande de turismo e até de próprios nepaleses e atenção os nepaleses são aqueles que poluem mais porque são aqueles que têm menos educação e menos sensibilidade os gajos pegam tudo que é pacote de batata frita é fazinho eu diria quase qualquer país não ocidental não ocidental sim é olhar para nós provavelmente para Portugal nos anos 80 que era o que a malta fazia cuspia para o chão beatas é tudo vai tudo beatas ainda é um bocado sim ainda há um bocado é verdade já não fumo há muito tempo e então bem então o que eu me lembrei de fazer lá porque tu nos guest house voltando às guest house que falámos não outra vez tu tens caixotes do lixo e tu podes usar os caixotes porque eles estão lá para tu usares só que tu estás a deixar ali um problema porque eles estão a dois dias de uma cidade ou de um sítio onde podem podem tratar com lixo em condições com condições de como é que se chama aquilo de reciclagem e o que eles vão fazer é que no final do dia eles vão queimar aquilo e os tritos tóxicos vão para o sol e vão para os rios e para os rios que vão passar pelas aldeias todas que vão para baixo portanto aquilo que tu estás ali a criar um problema então aquilo que eu sugeri uma espécie de desafio eu comprei uns dry bags de 5 litros cada um são assim uns sacos de tanque da North Face que quando tu compras no Nepal é da North Fake não é da North Face é literalmente North Fake não eu adorava que os gajos tivessem montado uma marca de North Fake era lindo North Fake pelo menos era assumido e então são uns sacos de tanque mesmo que tu ponhas alguma coisa que tenha um bocado de água imagina porque durante a viagem podes comprar até latas de cerveja machucas aquilo e pronto e tu estás ali a acumular o teu lixo e a malta alinha-me na boa porque está ali com um saquinho não sei o que vai pondo e eu disse olha não vou atrás de você vocês fazem aquilo que acharem mais sensato para vocês porque eu não quero olha o teu saco está vazio quer dizer não vou fazer nunca isso estás a ver dou-lhes o saco eu tenho um também para mim e muitas vezes estas coisas funcionam também por repetição não é tu estás por exemplo tu estás a fazer as coisas eu apanho com frequência coisas do chão mas são tudo coisas que eu sei que não vão implicar com a minha viagem não vou buscar um pneu agora vou levar um pneu lá para cima não mas pronto são coisinhas pequeninas e não sei o que e a malta também por repetição também começou a fazer isso mas a minha proposta foi tudo aquilo que vocês consumam e que tragam com vocês não pedi para agora vão limpar o chão do trilho até ao campo base dos Anapur mas não acho que isso aí há malta a malta a fazer isso lá com frequência até porque a gente paga pármites e não sei o que para eles fazerem a conservação daquele território mas tudo aquilo que nós podemos fazer que tenha retejo relacionado com o nosso consumo esse é o meu desafio e tu ganhas em várias frentes que é fazes com que eles não estejam a subcarregar os lixos na montanha e fazes com que os teus viajantes ganhem consciência daquilo que estão a consumir e do lixo que produzem com isso porque a malta que leva aquilo à série e já tive conversas muitas giras em viagem por causa disso que os gás viram-se para mim o meu saco está a começar a encher está a começar a pesar e depois também entram neles próprios com aquela luta se calhar vou começar a beber menos cerveja eu não quero que bebes mesmo quero que continues as tuas férias mas é importante ele começar a perceber o impacto que ele próprio provoca e aquilo está ali a ganhar forma no bolso deles ou agarrado à mochila isso para mim é muito interessante porque tu tu consegues consegues ir buscar consegues criar impacto em vários níveis não só lá que não provocas lá mas também às pessoas que levas contigo e isso foi uma coisa que e mais uma vez é uma coisa que só tu controlas és tu que chegas com a iniciativa não estás à espera que alguma coisa que esteja à tua volta que não dominas ou que não está ao teu alcance para aquilo ser ativado não, é uma coisa que tu controlas de raiz e a taxa de esforço só está pões a outra pessoa à vontade para aquilo que quer contribuir ou não entendes? sim, sim sem julgamentos e não sei o que olha, está aí o teu saco das-me no fim a maior parte deles até querem depois ficar com o saco está a ver? porque depois criam quase uma espécie de relação emocional com aquilo e então e hoje foi a forma como eu consegui arranjar e outra agora posso-te dar outro exemplo noutra parte do mundo na Guatemala e esse é um projeto que eu tenho um privilégio incrível de ter começado que é eu agora neste momento na Guatemala mudei um bocadinho o programa inicial que estava há uns anos com o João com o João Morim que já cá teve há algumas vezes não está aí, João sabes que ele vive aqui em São João da Madeira eu sei que ele vive aqui sim e então o que é que acontece? eu tenho dois dias de caminhada que eu chamo expedição porque aquilo é preciso assim um aparato levar equipamento comida vamos de jipe até determinadas zonas que é inacessível de outra forma e depois temos uma caminhada de dois dias onde passamos por uma série de civilizações maias que não estão acessíveis ao público normalmente então e só com essa caminhada é que nós conseguimos mas o mais importante disso tudo é que esse circuito todo está dentro de um corredor verde de vida selvagem que vem lá do Belize até ao México é um corredor com centenas de quilómetros onde passam inúmeros animais selvagens muitos deles estão em extinção e esse corredor está cada vez a ser mais estreito é um corredor com uma área muito grande está cada vez a ser mais estreitado por causa da pressão da indústria principalmente do copal que é uma árvore que eles usam extraem as cascas e as seivas para fins de cosmética e medicinais também acho que até mais de cosmética do que outra coisa e a Guatemala é como é é um dos países também mais corruptos além de ser um dos países mais pobres do mundo também isso também acaba por consequência também dos mais corruptos onde o estado social é uma inexistência aquilo são povos indígenas que estão todos ali à volta que dependem dos recursos todos daquela floresta então para mim é um privilégio muito grande poder contribuir no sentido que nós estamos a fazer isto tanto com os guias indígenas daquela zona como com duas ONGs uma é americana e outra é canadiana no sentido de fazer com que aquele corredor verde aquele percurso que nós estamos a fazer seja pelo menos poupado ou criar ali uma pressão positiva no sentido olha isto aqui está a ser utilizado para turismo de natureza por favor isto está a provocar está a haver um impacto financeiro aqui importante para esta comunidade para esta zona portanto não destruam isto pronto então é esse o sei lá como é que eu ia dizer mas no fundo fazes lobby sim sim de certa forma é uma contribuição mas formal como não o facto de estar a utilizar e poder todos os anos duas vezes por ano utilizar aqueles fazer daquilo um fluxo de circulação de turismo de natureza está de certa forma a dar argumentos a estes ONGs que são os que estão com relação mais direta com os governos e quem decide para evitar exatamente estes gajos a única coisa que fazem em termos de impacto estão aqui andam nesta linha está a ver não estão a destruir todos os recursos naturais que estes povos indígenas por norma o governo negligencia à bruta estão a fazer com que salvaguardem aqueles recursos que são vitais para aquelas populações portanto isto é só um contributo percebes aquela malta sabe que pelo menos duas vezes por ano vai um grupo de portugueses que nunca tinham estado naquela zona o João por acaso fez sozinho parte desse percurso há uns anos atrás e é obrigado e então pronto esse projeto em particular é um privilégio muito muito grande para mim eu poder estar poder participar nele e poder estar envolvido pronto e agora vamos ver neste momento conseguiram uma dessas ONGs conseguiu fundos para arranjar uma das cabanas é um dos sítios onde a gente vai ser alojado pronto é criar mais condições isso tudo correu bem e era aquele impacto positivo de continuidade que eu te falava que é se tudo correr bem mais grupos poderão aparecer é um turismo fixe sim geralmente o turismo vai e destrói o teu turismo vai e preserve é esse o meu interesse cada vez mais pelo menos sempre que posso tento o mais possível ter essa preocupação em cima da mesa portanto se o turismo começar a ser pensado desta forma acho que vai dar muito mais a todos os sítios pronto ponto passa e para ti também e para as pessoas que tu levas para mim é um é uma não olho para isto como uma missão que este até a palavra é um bocado parola mas interessa-me ter este ponto em conta em cima da mesa cada vez que olho para uma viagem cada vez que olho para um destino pronto é importante muito obrigado por teres vindo trazer aqui este tema foi um prazer e por exemplo se quiserem fazer essa caminhada na Guatemala por esse trilho essa linha tão bonita acho eu imagino se não eu não ia lá podem vejar com o Diogo se estiverem a ouvir metam Landscape Diogo Tavares se estiverem a ver ficam aqui este link que está aqui no oráculo podem seguir as viagens do Diogo com ou sem Landscape em da viagem Outdoors Outdoors no Instagram quanto a nós se quiserem seguir as minhas próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro on the Road podem apoiar Antamorfose eu sei que tu não vais apoiar e eu está-se bem mesmo não tenho eu vejo boada programas para os quais eu não participo é verdade mas se quiseres pensar nisso assim tipo imagina assim na loucura de começar a dar de vidas por mês para apoiar a sustentabilidade deste projeto eu também não levo a mal de certeza e podes fazê-lo em patreon.com barra Pedro on the Road uma maneira mais indireta de o fazer mas bastante direta na mesma imagina eu estava a pensar em comprar um livro ou oferecer um livro epá aquele amigo ou aquela amiga ou aquele amigo que adora adora viagens e gosta boé de ler ou eu aqui a ser inclusivo para vender livros um amigo podem comprar os meus livros em dakili.com este é um livro de uma viagem de Portugal a Singapura por terra tem toda aquela onda de exploração de primeira viagem de meu Deus o que é isto este é um livro sobre uma viagem de Portugal a África de Sul de bicicleta foram 15 mil quilómetros é meio quilómetros para Maubex e Cabuleia 4 meses com 1000 euros sem pagar transporte em alojamento daquilo e.com sigam o Diogo que está a ajudar a metamorfose a ter este aspecto mais profissional em Hunter Films e vemos para a próxima e vemos para a próxima obrigado e um abraço